Ela já é bom, já é bom demais Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa, que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa, que esse frevo é bom demais É bom demais Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é Se o frevo madruga lá em São José Depois em Olinda da Praça do Jacaré É bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa, que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa, que esse frevo é bom demais O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa, que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa, que esse frevo é bom demais Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho uma escrita nessa, fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa, que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa, que esse frevo é bom demais É bom demais, 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 bom